Oração e salmos para alimentar a alma e acalmar os pensamentos. Jesus me ajude, Jesus me cure. Eu te amo, Jesus. Fica comigo, Jesus. Obrigada, Senhor. Deus, esteja comigo para me ajudar a encontrar um emprego. Guia-me até um lugar com uma atmosfera de respeito e cooperação. Em um ambiente seguro e feliz, ajude-me a encontrar a realização mental e financeira. Obrigada, Deus, por trazer isso para mim. Amém. Salmo 42 Assim como servo o Brahma pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, Onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti, desde a terra do Jordão e desde os hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite, sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus de minha vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueces de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem. Onde está o teu Deus? Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Deus, esteja comigo para me ajudar a encontrar um emprego. Guia-me até um lugar com uma atmosfera de respeito e cooperação. No ambiente seguro e feliz, ajude-me a encontrar a realização mental e financeira. Obrigada, Deus, por trazer isso para mim. Amém. Salmo 42 Assim como servo o Brahma pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente. Onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti, desde a terra do Jordão e desde os hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite, sua canção estará comigo, uma oração ao Deus de minha vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esquecesse de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, Onde está o teu Deus? Por que estás abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Salmo 42 Salmo 42 Salmo 43 Salmo 44 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 Orações e salmos. Orações e salmos.